Chuvas no Nordeste, muitas chuvas no Nordeste, praticamente em todos os estados, na quinta-feira, feriado de finados. Na quinta-feira, então, nós teremos chuvas em praticamente todo o Nordeste, especialmente na Bahia, oeste baiano. Então, muitas chuvas na quinta-feira. Vamos fazer uma passagem. Vejam, hoje, segunda-feira, 30 de outubro de 2023, a situação que nós temos é esta. Vejam só, estou passando aqui no modo rápido. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos a subida de umidade, tanto no Oceano Atlântico, como no continente brasileiro. Então, vamos ver aqui de hora em hora. Treze horas, quatorze. Chuvasinha aqui no sertão paraibano, sertão baiano. Quinze horas, dezesseis, dezessete, dezoito. Chuvinhas no centro da Bahia, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e duas, vinte e três. Onze horas de hoje, segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Meia-noite, uma da manhã, duas, três, você vê, vai chegando de Minas Gerais, chegando na Bahia. Cinco da manhã, já teremos chuvas no sul da Bahia. Guanambi, já terá chuva. Também, o Porto Seguro, seis da manhã, continua chovendo. Veja, esse sistema vai subindo, o resto de uma massa polo-atlântica, que está passando no Rio Grande do Sul, neste final de semana, hoje, vai subindo. Na quinta-feira, nós teremos essa elevação sobre todo o Nordeste. Então, seis da manhã, já de amanhã, trinta e um de outubro, sete da manhã, oito, nove, dez. Veja, o Oeste Baiano, já tem chuvas, também próximo a Porto Seguro. Onze da manhã, meio-dia, meio-dia de amanhã, terça-feira, dia trinta e um de outubro de 2023. Vamos seguindo, às treze horas de amanhã, terça-feira, centro da Bahia, extremo-oeste baiano, quatorze horas, quinze, dezesseis. Vejam, consolida as chuvas no centro da Bahia, a partir de amanhã, terça-feira, trinta e um de outubro. Sistema vindo de sul para norte, resto de massa polo-atlântica vai subindo sobre o Nordeste. Dezessete horas, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três e aí meia-noite, meia-noite de terça para quarta. Pulando aqui na quarta-feira, quarta-feira, a partir do meio-dia, nós temos chuvas no Tocantins, próximo à Bahia e já todo o centro e parto-oeste da Bahia com chuvas espaças. Treze horas, a chuva vem do Tocantins entrando no extremo oeste baiano, ali, região de Luiz Eduardo Magalhães, muita soja, aquela região, e milho. Quarta-feira, 14 horas, vejam só, amanhã, desculpa, quarta-feira, já primeiro de novembro, aí nós já temos, às duas da tarde, muita chuva na região de Erecé, centro da Bahia, oeste baiano, barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista, já mais no centro-sul da Bahia, 15 horas, 16 horas, e aí, 16 horas, nós temos chuvas na Bahia, e aí já subiu entre Pernambuco e Paraíba, região de Patos, umas chuvas isoladas nessa região, também no norte do Piauí, 16 horas da quarta-feira, 1º de novembro, 17 horas, há uma redução, 18, 19, 20, 21, 22, e aí nós vamos pular para a quinta-feira, só registrando, meia-noite, de quarta para quinta, nós temos um grande sistema vindo com umidade, região de Montes Claros, até Brasília, um sistema muito grande, abraçando o sul da Bahia, trazendo chuvas para a Bahia, na quinta-feira, meio-dia, já teremos chuvas no centro da Bahia, região de Erecé, no sul do Piauí, sul do Maranhão, região de Balsas, às 12 horas, vamos lá. 13 horas, e aí se espalha para Pernambuco, norte da Bahia, centro da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, 14 horas de quinta-feira, dia do feriado de finados, chuvas em praticamente a maioria dos estados do Nordeste, Bahia, Pernambuco, Paraíba, sulzinho do Ceará, sul do Ceará, sul do Piauí, sul do Maranhão também, região de Balsas, com perspectiva de boas chuvas, na quinta-feira, feriado de finados, 2 de novembro de 2023. 15 horas, região de Patos, há possibilidade de chuva em toda a região, Balsas e sul do Piauí também, todo o centro da Bahia, 16 horas, 17, 18, 19, 19 horas de quinta-feira, chuvas em Peratriz, Balsas, e aí já chega no centro e norte do Piauí também, extremo-oeste de Pernambuco, centro da Bahia, e a região de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, oeste baiano com chuvas. 8 da noite, 9, e a chuva se aproxima de Teresina, Imperatriz ainda chove, muitas chuvas em Barreiras, em todo o oeste baiano, centro da Bahia, Irecê, Vitória da Conquista, mais ao sul também, às 22 horas, 22 horas de quinta-feira, Alto Sertão Paraibano, com chuvas, também próximo a Patos, continuam as chuvas em Teresina, no centro do Maranhão, oeste da Bahia e centro da Bahia. 23 horas, muita chuva no centro e oeste baiano, e meia-noite ainda, muita chuva na região da Bahia, e chuvas isoladas em Pernambuco, Alagoas, Segipe, Maranhão e Piauí. Então, feriado de finados, com a perspectiva de muitas chuvas no Nordeste, especialmente na Bahia, subindo para Maranhão, Piauí, e chegando também até Pernambuco, Paraíba, Claro, com menor intensidade. Boa perspectiva de chuva, então, para o feriado do dia 2 de novembro de 2023, dia de finados. Um abraço a todos, curtam o nosso vídeo, compartilhem e comentem. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.